Blog Tenório Cavalcante, mantendo você informado. Notícias do dia 7 de agosto. O presidente do Conselho Tutelar de São José da Coroa Grande, Walter Rafael, solicitou a defesa civil do município para realizar uma higienização do prédio do Conselho Tutelar. Notamente foi atendido pela Defesa Civil Municipal. Confira o depoimento do conselheiro. Oi gente, eu sou Walter do Conselho Tutelar de São José da Coroa Grande, preocupado com a nossa saúde, com a saúde de todos que comparecem aqui no conselho. Solicitei do nosso amigo Ivan, a vigilância sanitária, com higienização no prédio. O prédio vai ficar fechado por alguns dias e não deu meia hora, tá certo? A equipe vieram aqui, fizeram todo o trabalho na casa de passagem e no Conselho Tutelar. Quero agradecer a esses dois que estão aqui e vieram fazer esse trabalho, nosso amigo Ivan e também nosso amigo prefeito, que teve a permissão dele. Um forte abraço a todos e Deus abençoe. A Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande, através da sua Secretaria de Agricultura, após as fortes chuvas, iniciou hoje a recuperação das estradas de sinais para melhorar o deslocamento dos agricultores e escoamento da produção. E hoje, dia 7 de agosto, o Blog Tenório Cavalcante parabeniza a todos os aniversariantes desta data. Principalmente nosso amigo Luiz, que aniversariou no dia 6, e também a irmã Patrícia Gomes, esposa do irmão Oséias, que aniversaria hoje, dia 7 de agosto. Parabéns a todos os aniversariantes. Blog Tenório Cavalcante. A voz coroense.